A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O deserto vale Ele nos transformará Em mananciais de águas Minha vida faltará Minha alma cantará E anunciará O teu louvor Senhor meu Rei Minha alma cantará E anunciará O teu louvor O teu louvor Senhor meu Rei Davi orou Lutou Salvo de ouve E seu Senhor meu Deus Estou aqui Para te honrar Minha alma cantará E anunciará E anunciará O teu louvor Senhor meu Rei Minha alma cantará E anunciará O teu louvor Senhor meu Rei Senhor meu Rei Jesus, Filho de Deus, o nosso bom pastor Nos resgatou para herdar-nos a glória eterna Minha alma cantará e anunciará O Teu louvor, Senhor, meu rei Minha alma cantará e anunciará O Teu louvor, Senhor, meu rei O Teu louvor, Senhor, meu rei Deus habita no meio dos louvores Deus habita no meio dos louvores Oh, cantai, igreja, cantai Oh, cantai, Deus habita no louvor Oh, cantai, cantai, cantai Oh, cantai, cantai, cantai Oh, cantai louvores ao Senhor Deus habita no meio dos louvores Oh, cantai ao Senhor Deus habita no meio dos louvores Deus habita no meio dos louvores Oh, cantai, igreja, cantai Oh, cantai, Deus habita no louvor Oh, cantai, cantai, cantai Oh, cantai, cantai, cantai Oh, cantai louvores ao Senhor Deus habita no meio dos louvores Oh, cantai ao Senhor Oh, cantai, aleluia Cante, aleluia A paz do Senhor Jesus Dentro de cinco minutos daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata Transmitido por esse canal Convidamos você e sua família para participarem Compartilhe esse link Passe para amigos, vizinhos, parentes Pessoas por quem você está orando E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor Cante, aleluia Porque Ele faz maravilhas Ele faz maravilhas Cante, aleluia Cante aleluia, cante ao Senhor Porque Ele é Deus que nos ouve Ele nos ouve Cante aleluia, cante aleluia Cante ao Senhor Cante aleluia, cante aleluia Cante ao Senhor Cante aleluia, cante aleluia Cante aleluia, cante aleluia Cante aleluia Cante aleluia, 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 cante aleluia Amém. Amém. Nós saudamos a todos que participam conosco deste culto com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a esse culto, vamos estar de joelhos, nós vamos clamar pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, pedimos o perdão pelos nossos pecados, quando nos colocamos diante de Ti como necessitados, pecadores, mas crendo, Senhor, no poder deste sangue para limpar, para purificar, para libertar os nossos corações. Por este sangue nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor com o hino de clamor. Conforme a Tua infinita graça Oh Pai, perdoa a minha transgressão Faz-me sentir mais uma vez a graça E dá-me Tua paz ao coração Mais uma vez a graça Mais uma vez eu sinto o meu pecado Que é contra Ti, oh Pai, oh Pai de amor Minha alma perde a Tua alegria Minha alma perde a Tua alegria Renova em mim o Teu amor, oh meu Senhor Meu coração a Ti eu ofereço Meu coração a Ti eu ofereço Perdão e imploro meu Senhor e Rei Conforme a Tua infinita graça Conforme a Tua infinita graça O pecado Que é contra Ti, oh Pai, oh Pai de amor Minha alma perde a Tua alegria Minha alma perde a Tua alegria Renova em mim o Teu amor, oh meu Senhor Deus de bondade Deus de bondade a Ti eu agradeço Eu paternal Cuidado sobre mim Todo meu ser Todo meu ser A Ti eu ofereço Louva a Ti Quero Sempre Até o fim Mais uma vez Eu sinto Do meu pecado Que é contra Ti Que é contra Ti Oh Pai, oh Pai de amor Minha alma perde a Tua alegria Minha alma perde a Tua alegria Minha alma perde a Tua alegria Amor Oh meu Senhor Glória a Deus, agora vamos ter uma oração ao Senhor Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo poder que é no sangue do Tua Filho Jesus Quando pedimos ao Pai que o Senhor possa estar abençoando o Teu povo, a Tua igreja repreendendo, Pai, todo tipo de enfermidade guardando, Pai preserva também a vida espiritual preserva, Senhor, nossas famílias e pedimos ao Pai que a cada dia o Senhor possa estar se revelando os Teus mistérios para a Tua igreja, Senhor Pedimos ao Pai que tenta as mãos de poder sobre cada um dos Teus servos assim nós oramos Em nome do Teu Filho Jesus, amém Amém Que o Senhor assim possa estar abençoando as nossas vidas Agora as crianças vão estar adorando o Senhor vão estar participando com o louvor cantado pelas crianças Música Quero viver para sempre com Jesus Quero beber da água da vida Quero comer da água da vida Quero comer da água da vida Com Jesus eternamente vou viver Vou viver Vou viver Sim, vou viver Passear no jardim Do meu Senhor A árvore da vida No meio do jardim É certeza que Jesus me prometeu Quero viver para sempre com Jesus Quero beber Da água da água da vida Quero comer da água da vida Quero comer da água da vida Com Jesus eternamente vou viver Para trás o pecado ficará Seu domínio não me atingirá Escolhi muito bem Viver eternamente com Jesus Quero viver Quero viver para sempre com Jesus Quero beber da água da vida Quero comer da água da vida Com Jesus eternamente vou viver Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Nós vamos dar continuidade a esse culto A mensagem, a mensagem doutrinária E nós vamos todos agora Ver o texto bíblico Está em Gênesis No capítulo 2 No versículo 17 Esse texto diz o seguinte Mas da árvore da ciência do bem e do mal Dela não comerás Porque no dia em que dela comeres Certamente Morrerás Nós vemos aqui um texto Em que o Senhor adverte ao homem O texto de advertência Nós vemos que quando Deus Cria o homem Ele o cria Para que ele desfrutasse De toda a obra da criação Deus faz todas as coisas Ele cria o mundo Ele criou todas as coisas Ele fez tudo Depois de tudo pronto Ele coloca ali o homem O homem não teve que fazer coisa alguma Não teve esforço nenhum Mas tudo foi colocado por Deus Dado por Deus Feito por Deus Para que o homem desfrutasse aquilo E o homem ele tinha dois privilégios Desfrutar daquilo que Deus havia criado em seu favor E melhor ainda Desfrutar da presença de Deus Desfrutar de Deus com ele Deus junto com o homem Deus falando com o homem E nós vemos que no texto Bíblico Deus sempre falava com o homem Na virada do dia Estava ali o Senhor Para manifestar ao homem A sua presença E nós podemos imaginar Que bênção Seria aquele tempo Em que Adão ele passou com Deus Deus falando a ele Deus revelando a ele Mistérios segredos Já viu que quando nós buscamos ao Senhor Nós estamos em comunhão O Senhor nos usa na presença dele O Senhor usa um irmão No dom espiritual O Senhor revela um louvor a outro irmão Uma irmã Ela glorifica o Senhor A ação dela é ouvida Nós vemos no culto Onde há manifestação do Senhor Naquela comunhão Que bênção que é Agora Imagine o homem sem o pecado Imagine o homem puro Da forma que Deus o criou Qual era Essa intimidade dele com Deus Que mistério O homem não alcançou naquele tempo Que coisa maravilhosa Olha O homem devia estar naquele momento Nós vemos no texto do Bíblio Quando Adão Deus falava que na virada do dia Adão devia pensar Olha Está chegando aquele momento Que coisa boa Daqui a pouco Deus vai estar falando comigo O que ele vai me contar hoje? O que nós vamos dizer? O que ele vai nos dizer hoje? O que vamos ouvir da parte de Deus? Que coisa boa Que bênção É Deus falar conosco Mas acontece que Deus Deu tudo isso ao homem Mas ele fez uma advertência ao homem Olha Tudo que está aqui Foi feito para você Mas está vendo aquela árvore ali? Aquela árvore ali Você não vai comer dela Você vai comer de tudo 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 é para você Mas da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Dela Não comerás E deu uma advertência Se você comer Você morre Você não foi feito para morrer Mas se você comer Você morre E nós vemos aí A história do homem No início da criação Desfrutando desta Bênção Da presença de Deus Mas a história dele Não terminou aí Ela teve uma sequência Vamos dizer Uma sequência infeliz Porque nós vemos aqui Vamos ver esse texto aqui Que nós temos aqui Nós vemos que Deus Quando ele criou o homem Ele criou tudo para ele E Deus fez ali Uma recomendação ao homem Não comer Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Com a advertência Que ele morreria Agora nós vemos Aqui Uma Um diálogo Que a Bíblia Joga um diálogo Da mulher Com a serpente O diálogo Começa o seguinte Olha Eu tenho visto A serpente observadora Olha Eu vi que você De tudo você Participa aqui Nesse jardim Comeu de todos os frutos Participou de tudo Mas eu nunca te vi Comendo daquela árvore Aquele fruto Você nunca comeu A mulher disse Não Mas essa árvore Eu não posso comer Eu tenho uma advertência Da parte de Deus Que se eu comer Eu vou morrer A serpente Mas é isso mesmo Deus disse isso Ora Eu acho Que não é bem isso não Eu acho o seguinte Se você comer Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Você vai ser Igual a Deus Olha Deus não quer Que você seja Igual a Ele Então Por isso Que você Foi proibido De comer Dessa árvore Não é porque você Vai morrer não Porque você vai ser Igual a Deus E aqui Naquele momento Trouxe uma dúvida No coração da mulher Pera aí Deus nos dá tudo Agora Disse Que se eu comer Daquela árvore Eu vou morrer Mas a serpente Diz que não Eu vou ser igual a Deus Então aquilo despertou Da mulher Um sentimento Diferente Agora nós vemos Como é que o homem Ele é fraco Na sua própria razão Olha Deus deu tudo Ao homem Nós lemos aqui Deus deu tudo A ele Se nós procurarmos Na Bíblia Não acharíamos Nada que a serpente Tenha dado ao homem Nenhum favor Nenhum benefício Que ela tenha Feito a ele E nós podemos dizer Deus Que deu tudo E o homem Preferiu acreditar Naquilo que foi A voz da serpente Então o que Que o homem fez Ele creu Na palavra Da serpente Então aquela Recomendação Que Deus disse Olha Não comerás da árvore Senão morrerás Homem E fez o que Ele foi e comeu Quando ele comeu Do fruto Ele o que Ele não atendeu Aquilo que Deus Havia determinado Então o primeiro ato Do homem Contra Deus Foi o que Um ato De desobediência Ele se rebelou Contra Deus O ato De tomar do fruto Em desobediência Aquilo que Deus Havia dito Tornou-se o que Em pecado Então nós podemos dizer O seguinte O homem pecou Porque ele Desobedeceu O pecado Original O primeiro pecado O pecado Que deu origem A tudo isso Chama-se o que Desobediência A desobediência Fez romper Aquela relação De comunhão Do homem com Deus Aquela harmonia Que havia Deus falando com ele Na virada do dia Deus mostrando ao homem Os seus segredos Os seus mistérios Aquilo acabou Porque foi rompido Foi rompido Pelo pecado Foi rompido Pela desobediência Então o que aconteceu Com o homem Qual foi o resultado Dessa escolha O homem Ele Tinha uma recomendação Ele fez a escolha De ouvir a voz Da serpente E desobedecer Aquilo que Deus Havia dito E o resultado Foi o que Ele foi lançado fora E ele foi impedido De entrar Olha só O homem Ele teve Uma consequência Ele pecou Agora você Você está fora Desse lugar Este lugar Onde Deus opera Esse lugar Onde Deus fala Com você Esse lugar Onde está a comunhão De Deus Com você Você não pode Ficar aqui mais Não tem espaço Para você Você foi lançado Fora E outra coisa Você está Proibido Impedido Nem proibido Ele foi impedido De entrar Porque havia Ali dentro Do jardim Uma outra árvore A árvore Da vida E aquela árvore Para Deus Que ela foi guardada Ela foi guardada Por um querubim Que tinha uma espada Ali flamejante Que guardava Que protegia Que defendia Aquela árvore Para que o homem Não chegasse ali Porque O Senhor Estava dizendo Para o homem O seguinte Olha Está vendo A vida Você escolheu A morte Você escolheu O pecado Você escolheu A desobediência Então A vida Está vedada Para você Porque agora A morte Foi inaugurada Você agora Não entra na vida Não nessa condição sua Porque se você Entrar nessa condição De pecado Você vai tomar Da árvore da vida Vai viver Uma eternidade Longe de Deus E Deus não quer Isso para o homem Deus não quer Que o homem Fique com a eternidade Sem ele Por isso que Deus Fez para o homem A habitação dele Nos céus Jesus quando falava No seu ensino Ele disse o seguinte Olha Vinde Vinde Bendito Do meu pai E possui Por herança O reino Que você está Preparado Desde a fundação Do mundo Deus preparou Para o homem Uma habitação Eterna com ele Mas o homem Pelo pecado Ele saiu Do projeto De Deus Ele entrou No seu próprio Projeto De desobediência Do pecado E agora Está dizendo A árvore da vida Você não entra Nessa condição Que você está Você caiu Pela desobediência E você não entra Aqui mais E assim o homem Sai da presença De Deus O que o homem Fez Como ele preparou Para si mesmo Foi uma vida Afastada de Deus Mas Deus Pela sua infinita Misericórdia Não encerrou ali A história do homem A história do homem Não termina No pecado A história do homem Não terminou Na desobediência Porque Deus Fez Tem um projeto Desde a eternidade Para o resgate Do homem Se o homem Se afastou de Deus Pela desobediência Ele tem que achar O caminho de volta E o caminho de volta É pela obediência E nós vemos Que profeticamente Como Deus preparou Todas as coisas Pelo homem Nós vemos A ação do pai Quando Deus Chama Abraão Chama Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Você vai para uma terra Que eu vou te mostrar Abraão era rico Era um homem Bem estabelecido Era um homem nobre Tinha posses Morava numa cidade importante Não tinha motivo nenhum Para sair dali A não ser o chamado Da voz de Deus Ele foi para um lugar distante Lugar não tão bom Quando ele estava Lugar não tão civilizado Como ele vivia Não a metrópole Onde ele estava Mas foi para um lugar distante Mas ele foi Porque ele atendeu A voz de Deus Deus o chamou Deus o convocou Ele aceitou O chamado de Deus Ele obedeceu Ao chamado de Deus Abraão foi obediente Ele obedeceu Nós vemos a ação do pai Para que ali se formasse Uma grande nação Porque ele ia para um lugar E lugar que ele foi Ele formou ali uma nação E essa nação ali Profeticamente Estaria ali Onde nasceria O filho de Deus Onde derramaria o seu sangue Para a remissão Do pecado do homem Então havia um projeto Abraão tinha que cumprir o projeto Ele não podia ter a metade Ele tinha que ter o fim E ele foi até o fim E obediência Então nós vemos No Velho Testamento A ação do pai E nós vemos No Novo Testamento Agora a ação do filho A trindade Operando De que forma Jesus o filho de Deus Mostrando ao homem A obediência Que ele tinha do pai Quão obediente Ele é ao pai Como ele foi Ele se humilhou Até a morte E morte de cruz Ele aceitou de Deus Quando Deus Deu uma ordem para ele Jesus veio sobre a ordem do pai E nessa ordem Ele tinha o projeto de Deus Que era Você vai Você vai até a cruz do calvário Porque você vai alcançar Uma grande vitória Você vai como o leão Da tribo de Judá Você vai como o cordeiro Que o sangue vai ser derramado Você vai vencer na cruz E agora Deus disse Que Jesus foi obediente Até a morte E morte de cruz Jesus obedeceu ao pai Ele atendeu ao pai Ele aceitou a ordem O mandado do pai Então nós vemos Jesus Em obediência ao pai Ele derrama ali o seu sangue Cumprindo assim O projeto de redenção De salvação do homem E nós vemos que Deus agora Continua o seu projeto Na igreja Através da operação Do Espírito Santo Então nós vemos Deus operando hoje em nós Para que essa benção Do pecado que foi afastado E agora é a obediência Ao Espírito Santo Possamos continuar Nesse caminho Para retornar A casa do pai Então nós vemos agora Aquilo que Deus Operou na igreja Nós vemos Paulo Paulo perseguia a igreja Mas a palavra de Deus O testemunho que Paulo Diz o seguinte Ele estava a perseguir Os crentes A perseguir Os cristãos Mas no momento Eu ia para Damasco Uma luz brilhou No meu caminho Uma luz que ofuscou o sol Uma luz que envergonhou O sol Tamanho esplendor Dessa luz Porque a luz do Senhor Ela é maior luz de todas Porque Ele é o Senhor nosso É o Senhor que entra Um brilho que entra na nossa mente Que entra no nosso coração Que destrói as trevas E destrui as trevas Que havia no coração de Paulo E Paulo diz Olha Eu não fui desobediente A visão celestial Ele foi obediente Paulo deu O testemunho de obediência Que é a igreja do Senhor Guiada pelo Espírito Santo Obediente A voz do Espírito Santo Ela caminha De volta para casa Irmãos Terminando assim O projeto de Deus O pai O filho O Espírito Santo A trindade No projeto de salvação Agora Aquele caminho Estava ali para nós Verdade A árvore da vida Agora Ela é aberta para nós Porque A desobediência Ela foi afastada Mas agora Entra o que? A obediência Obediência Daquilo que é o projeto De Deus Aí eu retorno para casa Aí nós retornamos Para casa E é assim que nós Vamos voltar Porque pela Obediência Pela desobediência De um homem Todos ali Sofreram o dano Do pecado Da morte Mas agora Pela obediência Do filho Pelo projeto Do pai Pela ação Do Espírito Santo Agora nós temos O caminho de volta Agora nós voltamos Para casa Agora Aquele que vencer Ele vai comer o que? Da árvore da vida Agora nós voltamos Agora nós não estamos Mais afastados Nós não estamos Mais distantes Mas estamos próximos Porque agora Nós voltamos Para o caminho Voltamos para o projeto Estamos em direção A casa do Senhor Que maravilha Que maravilha É o que Deus fez por nós O pecado Nos afasta de Deus Pela desobediência Mas pela obediência Daquilo que vem do Senhor Nós retornamos Então o ato do homem Foi de desobedecer O ato de Deus Foi de resgatar o homem Pela obediência E assim Nós voltamos Por isso que Nós vemos aquilo Que isso tem feito Para nós A igreja aguarda O grande momento Do retorno Para casa Aquele que vencer Ele vai comer o que? Da árvore da vida E assim o Senhor Vai abençoar Os nossos corações Que Deus assim Nos abençoe E possamos entender Tudo isso E viver essa experiência Na presença do Senhor Bendito seja O nome do nosso Deus Vamos estar Adorando ao Senhor Mais um louvor Glorificando Ao nosso Deus Quanto mais eu te conheço Mais eu quero te servir Quando falas obedeço A bênção está em te ouvir Tu és fogo que consome Brisa suave de amor Tu és Deus que muda o homem És o meu ajudador Quanto mais eu te conheço Mais eu quero te servir Quando falas obedeço Quando falas obedeço A bênção está em te ouvir Tu és fogo que consome Brisa suave de amor Tu és Deus que muda o homem És o meu ajudador Que maravilha Senhor está Neste caminho Que leva ao céu Amigo Que diz Encontrar Te encontrar E ver o teu rosto Será como um sonho Pela fé Eu já sei Vai se realizar O que guarda a tua lei Não se arrependerá Se a glória de Deus Eu busco Ela eu irei alcançar Se espinhos no caminho Eu tiver de enfrentar Eu não ligo Mas prossigo Para Cristo vou olhar Que maravilha Que maravilha Senhor está Neste caminho Que leva ao céu Camino Que diz Encontrar E ver o teu rosto Será como um sonho Será como um sonho Pela fé Eu já sei Vai se realizar Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Está Neste caminho Que leva ao céu Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha E o teu rosto Será como um sonho Pela fé Eu já sei Vai se realizar Vai se realizar Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora estar orando ao Senhor, vamos entregar esse culto em gratidão ao nosso Deus. Senhor, nós te bendizemos, glorificamos o teu santo nome pela tua presença em nossos corações, pelo Senhor ter nos ensinado o caminho de volta, nos conduzido nele, e sabemos que estaremos em breve junto contigo para glorificar eternamente ao Senhor na eternidade. Receba assim o nosso louvor, a nossa gratidão. E em teu nome dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo repousam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Nosso culto está terminando, mas queremos deixar, meus irmãos, sempre esse aviso para não esquecer, esse QR Code, daqueles que estão no exterior. Pode ver aí, está sendo destacado aí. Você está no exterior, você pode participar conosco através desse QR Code, você vai ser atendido. E também, você pode transmitir a sua experiência. Também, por isso, QR Code, acesse. Nós estamos aguardando a experiência que você teve. É importante isso, porque para nós é importante, para você é importante, para todos participarmos desta bênção que você tem recebido com o Senhor. E também, para os nossos visitantes, há o telefone 0800, para que você ligue para nós. Se você tem uma necessidade, se você quer uma oração, se você quer uma assistência, se você tem uma dúvida, se você quer uma palavra, você vai ouvir. Ligue. Está aqui, é para você, foi feito para você. A qualquer hora, a qualquer momento, ligue e nós estaremos atendendo. Que Deus, assim, abençoe as nossas vidas a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.